Olá galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é Mosean Rodrigues, criador do canal Professor Mosean e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a ter o latex no seu computador, ok? Logo após a vinheta nos encontramos. Então galera, para você ter o latex no seu computador é muito simples. Basta que você baixe dois programinhas que eu vou deixar na descrição desse vídeo que é super seguro, não se preocupe, não tem nenhum vírus. O primeiro deles é o MicTex e o segundo é o TextMaker. Vamos lá entender a função de cada um e por que tem que ser os dois. O TextMaker é um editor de latex, ou seja, é onde você vai escrever os códigos. Por que eu indiquei o TextMaker? Tem outros também que são muito bons, mas o TextMaker tem uma particularidade para quem está aprendendo que é muito bom, que é o auto-preenchimento. Você digita uma fórmula, um código e automaticamente ele apreenche, ele deduz qual o código que você quer digitar. Então o TextMaker você digita no TextMaker e o MicTex é o banco de dados onde ele identifica o que é que você quer dizer, o que é que aquele código vai gerar, se é uma equação, se é uma raiz quadrada, enfim, vai depender do que cada código quer dizer. Então ele é responsável por interpretar, é o banco de dados onde tem todos os códigos, beleza? Então você precisa deles dois. Para baixar o MicTex, você primeiro tem que identificar se sua máquina é de 64-bit ou se é de 32-bits, ok? Para você verificar se sua máquina, o seu PC, o seu computador é de 64 ou de 32-bits, é muito simples. Mostra que você vem aqui no menu iniciar, você escreve o nome painel de controle. Painel de controle. Você vendo aqui, ó, painel de controle, clica nele, painel de controle, depois você vem em sistema e segurança, depois você vem no nome sistema. Clicando em sistema, você vai procurar aqui uma linha que diz tipo de sistema. Encontrando essa linha, você vai ver aqui, sistema operacional de 64-bits. O meu computador, ele é 64-bits. Se o seu também for 64-bits, você vai no primeiro link, vem aqui em Basic MicTex Steiner, 64-bit e faz um download. Clica em download e o download começa, ok? Se o seu tiver 32-bits aqui ao invés de 64, você vai baixar e clicar no segundo, que é o de 32-bit. Clica aqui em download e vai fazer o download normalmente, ok? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho no computador baixado, ele é um pouquinho grande. Você espera ele baixar, depois nós vamos dar continuidade, beleza? Ah, Mosean, eu não consegui identificar se o meu sistema é 32 ou 64. Se você não conseguir identificar qual é o seu sistema, você pode baixar o 32-bit, que com certeza ele vai instalar tanto no de 64 quanto no de 32-bit, que é ele mesmo. Mas se você souber, é bom que você instale de acordo com o seu sistema operacional, beleza? Agora nós vamos baixar o TextMake, que é onde você vai digitar os seus códigos para gerar o seu trabalho, beleza? Então vamos lá. Esse link também vai estar na descrição. Você vai vir aqui em TextMake 4.5 for Windows, ou seja, esse TextMake, esse tutorial, lembrando que é para quem tem computador com sistema operacional Windows, tá bom? Então, você clica nele, você vai vir aqui, ó, TextMake 4.5 for Windows. Então você tem somente essa versão de 32-bit, não se preocupe, pode instalar, não precisa saber qual é o seu sistema nesse momento, porque aqui nós só temos a versão de 32-bit. Então você clica nesse link, pronto, carregando, ele começa o download, que também ele é cerca de 56 MB, beleza? Começando o download, aguarda. Então, gente, depois de nós baixarmos os arquivos, você procura em qual pasta você guardou os seus arquivos e vamos primeiramente instalar o MicTex, ok? Instalando o MicTex. Você clica duas vezes no MicTex, ou então você vem no botão direito e clica em abrir. Vai dar um carregamentozinho aí e o Windows vai pedir autorização do Windows para instalar. Agora você clica aqui em aceitar, avançar. Eu aconselho você deixar aqui essa segunda opção, que é só para você, mas tanto faz, você coloca aqui. Eu vou colocar aqui somente para Mosean. Avançar. Aqui é o local onde ele vai instalar. Aconselho que deixe do mesmo jeito que está, que é o padrão. Aqui é o tipo de folha preferida. Textinho A4, que é utilizado para artigos, enfim. E aqui, para instalar os pacotes, você pode deixar, pergunte-me primeiro. Pode deixar assim também. Clica em avançar e começar. Pronto, agora ele vai começar a instalação. E é só aguardar agora a instalação. Logo após, instalaremos aí o TextMail. Não se preocupe, é porque realmente demora um pouco. Ele é um programa grande, ele é um programa extenso. Então, eu peço que você tenha paciência. Mas vai dar certo, viu? Demora um pouco. Já começou, já extraí. Instalar, quer dizer... Eu vou avançar aqui. Logo após, instalado, a gente volta, ok? Terminar esse carregamento aqui, a gente volta. Então, gente, depois de carregar toda aquela barrinha verde, vamos agora clicar em avançar, ok? Aí aqui, você não precisa clicar em mais nada, você pode já fechar o MicTax, beleza? Pronto, MicTax instalado com sucesso. Agora nós vamos para o segundo programinha, que é o TextMaker, que é o nosso editor. É onde nós vamos escrever os nossos códigos, ok? Então, vamos lá. Eu já identifiquei onde é que ele está. Ele está aqui nessa pasta também, que eu já tinha deixado salvo. Então, você novamente procura onde está o seu download, onde você guardou o seu arquivo TextMaker. Você clica nele duas vezes. Ou então, você pode vir no botão direito e clicar em abrir. Novamente, vai pedir autorização do Windows, tá bom? Para poder executar. Você clica em sim. Ele é bem mais fácil. Eu concordo. Agora, você pode deixar salvo na pasta padrão, que já está configurada. Clica em instalar. É bem rápido o carregamento. Não demora quase nada, tá bom? Em relação ao MicTax. É só aguardar instalar, ok? Pronto. Agora, você pode clicar em fechar. Close. E pronto. Agora, você já está com o seu MicTax e com o TextMaker instalado. E agora, você pode digitar os seus textos em latex, que vai funcionar perfeitamente. Então, gente. Para finalizar, vamos ver se realmente o que fizemos está tudo ok, beleza? Então, você vai na sua área de trabalho. Procura lá o programinha TextMaker, que tem essa carinha aqui. Esse logozinho. Você vai com o botão esquerdo e clica duas vezes. Ou então, com o botão direito e clica em abrir. Vai esperar carregar aí. Está carregando. O TextMaker abriu direitinho. Então, o TextMaker foi instalado corretamente. Agora, nós vamos ver se realmente o MicTax está trabalhando juntamente com o TextMaker, ok? Vou fazer aqui um preâmbulo simples de um artigo no latex, ok? Então, vamos lá. Vamos lá como é que... Olha o que eu queria mostrar para vocês. Era isso aqui, ó. Eu quero escrever o nome Document Class. Escrevi Doc. Já apareceu completo aqui para mim. Era isso que eu queria que vocês observassem. A praticidade desse programa. Vou botar aqui a 4P. Vou fazer um artigo. E aqui você define o tipo de trabalho que você vai realizar. É um artigo? É um livro? É um relatório? Enfim, vai depender aí da sua finalidade. Agora, nós vamos começar o documento. Como é que a gente começa? Começa com o Begun. Apareceu aqui o Begun aqui embaixo, ó. Está vendo? Você pode clicar nele. E você vai começar o que aqui? O documento. Então, Begun Document. Já aparece automaticamente também o End. Não precisa você se preocupar porque ele já escreve o fechamento. Vamos aqui escrever uma... Vou fazer aqui uma questãozinha simples. Begun. Numerate. Pronto. Big Numerate. Eu vou escrever aqui uma questão. Item 1. Vamos lá. Encontre as raízes... Isso aqui é para saber se está funcionando, viu? Da seguinte equação. Vamos colocar aqui uma equação. x² mais 2x mais 3 igual a zero. Pronto. Agora, nós vamos salvar esse documento. Você vem aqui em salvar. Aí, você escolhe uma parte que você quer salvar. Vou salvar aqui mesmo. Vou colocar o nome de teste. Só um teste, né? Clicar em salvar. Pronto. Salvei. Aí, depois, para saber se está funcionando, você vem aqui em executar, né? Que é justamente... Ele vai compilar os códigos que você fez. Está compilando aí. Beleza. Olha aqui para baixo. Compilou. Apareceu aqui embaixo. Apareceu nenhum erro. Beleza. Está tudo ok. Os seus códigos não tem nenhum erro. Agora, você vai ver aqui, ó. Ver PDF. Aí, você clica em ver PDF. Vai abrir o documentozinho aqui do lado. Um editor. E vai mostrar para você o que você acabou de fazer. Como eu falei, isso é um documento bem simples que eu fiz. Aí, você com certeza sabe mexer no latex. Vai usar os seus conhecimentos para trabalhar com ele. Ok? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se ficou muito longo. Porque eu queria deixar o mais compreensível possível. Ok? Então, eu peço muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para que possa incentivar a produção de mais conteúdos. Então, até a próxima aula. Valeu, galera.